Mais um capítulo da novela Marinho. Será que é o capítulo final? A decisão foi tomada e frustra as pretensões do São Paulo. O São Paulo contava com a contratação do atacante Rubro Negro, mas o jogador, que estava quase certo para ir para o São Paulo, decidiu cumprir com o contrato que tem com o Mengo. Quem deu a notícia foi a advogada de Marinho, conforme informou ao GE.com, de que o plano do jogador é de seguir no time da Gávea. Por outro lado, São Paulo falou que conta com o jogador no Rubro Negro. Cá entre nós, Marinho vai ficar na reserva. É o que tem acontecido. Dessa forma, toda a negociação que estava em andamento com o São Paulo esfriou. A advogada de Marinho, Mariju Maciel, assegurou que o jogador quer cumprir o contrato até o fim do ano. Marinho, que atualmente tem 33 anos, era a opção número um do São Paulo. Um dos motivos era o salário mais baixo que o São Paulo ofereceu. Cá entre nós, 500 mil não é nada mal, hein? Para o que ele vem jogando. Jogador nenhum ama camisa. A camisa do clube que veste. Tudo por dinheiro no mundo do futebol. Torcedor, se inscreva no canal, dê like e ative as notificações. O canal está indo muito bem. Contamos com a sua inscrição e seu like.